DJ e o Wizard, o bruxo da Zanquerica Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da c... Vem com DJ e o Wizard, que ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard, que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem te preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem te preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha dita Soca 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 na bucê Soca 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 na bucê Soca 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 na bucê Ele te bota soca 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 Sem nem te preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem te preocupação Vem com DJ e o Wizard, o bruxo da Zanquerica Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Ele te bota soca 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 sem nem te preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem te preocupação Nem por do bailão você vai ir pra minha deda e soca 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 na bucê Soca 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 na bucê Ele te bota soca 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 so lipo com lembrado Ele te bota soca so ca so soca so so soci so 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 sol Apaga so soca so so galluga sen Obrigado.